Música Santuário de Nossa Senhora Aparecida Santuário da Palavra Santuário da Vida Casa de Deus, Templo do Espírito Santo Casa de Encontro de Irmãos e Irmãs na Fé Bem-vindos meu irmão e irmã Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Acolhemos com muita fé, com muita esperança A você que está aqui no Santuário Celebrando a vida nesta tarde Nesta tarde de domingo Festa maravilhosa da Sagrada Família de Nazaré Celebrando assim Também a nossa família Que busca também A Santidade Queremos celebrar com você também Você que reza conosco Sintonizando o Portal A12 Aparecida ao vivo Neste momento Para todo mundo Onde quer que você esteja Celebrando este momento de graça A Sagrada Comunhão Aqui as intenções ao redor do altar Mas também nós rezamos Pelo falecimento de Jorge Asad Saúfili Também em ação de graças Pelo aniversário de ordenação sacerdotal Do Padre Antônio Ronivaldo Mota Nós rezamos também pela saúde Dos nossos queridos leitores Aqui no Santuário A Márcia Cristina do Prado E seu esposo Joércio Prado E também Maria Cristina da Silva Nós temos também o casal aqui Que está aqui no presbitério Fazendo seus 50 anos De feliz matrimônio Que Deus abençoe Você que está em casa também Celebrando o seu aniversário Também temos a Dona Maria ali Celebrando o seu aniversário de vida Com sua família também Rezamos por você Família dos devotos Que reza, que canta e que encanta conosco Edificando este santuário E nos ajudando cada vez mais Nesta obra de evangelização Que bom Agradecemos a você de coração Que é fiel Nessa partilha Neste gesto de solidariedade Edificando este santuário Rezamos hoje De maneira especial Por todas as famílias Porque celebramos A grande família de Nazaré A Santa Família de Deus Deus quer ser família Por isso veio ao mundo Fazendo-se família Sagrada Família Jesus, Maria e José Jesus, Maria e José Formam a família mais santa De todos os tempos Celebrar a Sagrada Família É contemplar os laços amorosos Que uniam Jesus e seus pais E colocar sobre o altar Nossa própria família Por vezes tão machucada E dividida Vivendo o Espírito de Natal E imploremos de Deus As bênçãos sobre todas as famílias De nossa comunidade De nosso Brasil Com alegria Na fé e na esperança Fiquemos todos em pé E vamos cantar Para acolher A procissão de entrada Sagrada Família Sagrada Família De Nazaré Maria Jesus e José Modelo Perfeito Modelo Perfeito De doação Ajude as famílias Em sua missão A minha missão É gerar nova vida Viver o perdão E amar sem medida Partilhar a vida E repartir o pão Um par de alianças No só coração Sagrada Família Sagrada Família De Nazaré Maria Jesus e José Modelo Perfeito De doação Ajude as famílias Em sua missão Sagrada Família De Nazaré Maria Maria Jesus e José Modelo Perfeito De doação Ajude as famílias Em sua missão Preside esta nossa celebração eucarística O Padre Eduardo Ribeiro Missionário Redentorista Que trabalha na equipe dos missionários aqui do Santuário Nós acolhemos a ele Eu sou o Padre José Milton Goulart Missionário Redentorista também aqui da equipe do Santuário Nós acolhemos a você A todos vocês que estão aqui Ministros, leitores A todos os nossos colaboradores Aos nossos aniversariantes Você que se faz presente aqui no Santuário E você que reza conosco Através do Portal A12 Aparecida ao vivo neste momento Rezando conosco Vamos acolher a todos nós Com a grande salva de palmas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Ato penitencial Com sinceridade de coração Peçamos o perdão de Deus Para as nossas faltas Principalmente pelos pecados contra a família Esposo Pedimos perdão pelas decisões erradas Que tomamos E que acabamos ferindo nossas famílias Senhor Pelas vezes Que acolhemos, aprovamos e divulgamos situações Que afetam negativamente nossas famílias Tende piedade de nós Senhor Santificai-nos com vosso amor e misericórdia Pedimos perdão pelas vezes Que não defendemos o valor do diálogo na família Cristo Pelas vezes que pais e filhos Não buscaram o caminho do diálogo Para resolver os conflitos familiares Tende piedade de nós Cristo Cristo Dá-nos vosso perdão e vossa misericórdia Pedido de perdão dos filhos Pedimos perdão Quando fomos causa de tristeza E de desarmonia em nossa família Senhor Perdoai as faltas Que desviaram as famílias do caminho do diálogo Da harmonia e da paz E tem de piedade de nós Senhor Dá-nos vosso perdão e vossa misericórdia Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós De nossas famílias Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Com grande alegria Celebrando hoje a Sagrada Família Cantemos glorificando ao nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus Levantando a sua mão E paz na terra aos céus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Agora as palmas Glória a Deus Glória a Deus Agora as palmas Glória a Deus Lá nos céus e paz na terra aos céus Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo O ingênito do Pai Glória a Deus, Cordeiro Santo Nossas culpas pelo Pai Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Oremos Ó Deus de bondade que nos destes a Sagrada Família como exemplo Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes Para que unidos pelos laços do amor Possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Pode-se sentar, você que puder Liturgia da palavra Deus nos fala e nos revela os valores do seu reino Com atenção, de ouvidos atentos, de coração aberto Ouçamos o que Deus tem a nos dizer nesta tarde Leitura do livro do Eclesiástico Deus honra o Pai e os filhos e confirma Sobre eles a autoridade da mãe Quem honra o seu Pai Alcança o perdão dos pecados Evita cometê-los E será ouvido na oração cotidiana Quem respeita a sua mãe É como alguém que a junta tesouros Quem honra o seu Pai Terá alegria com seus próprios filhos E, no dia em que orar, será atendido Quem respeita o seu Pai Terá vida longa E quem obedece ao Pai É o consolo da sua mãe Meu filho Ampara o teu Pai na velhice E não lhe causes desgosto Enquanto ele vive Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Procura ser compreensivo para com ele Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida A caridade feita a teu Pai Não será esquecida Mas servirá para reparar os teus pecados E na justiça será para a tua edificação Palavra do Senhor Graças a Deus Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Feliz és tu se temes o Senhor E trilha seus caminhos A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa No coração da tua casa Os teus filhos São rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe e disse a um Cada dia de tua vida Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos E trilham seus caminhos Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos Vós sois amados por Deus Sois os seus santos eleitos Por isso Revesti-vos de sincera misericórdia Bondade Humildade Mansidão E paciência Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos mutuamente Se um tiver queixa contra o outro Como o Senhor vos perdoou Assim perdoai vós também Mas sobretudo Amai-vos uns aos outros Pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo Reine em vossos corações A qual foste chamado Como membro de um só corpo E sede agradecidos Que a palavra de Cristo Com toda a sua riqueza Habite em vós Ensinai E admoestai-vos Uns aos outros Com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus Salmos Hinos E cânticos espirituais Em ação de graças Tudo o que fizerdes Em palavras ou obras Seja feito em nome Do Senhor Jesus Cristo Por meio dele Dai graças ao Pai Esposa Sede solicitas Para com os vossos maridos Como convém no Senhor Maridos Amai vossas esposas E não sejais grosseiros com elas Filhos Obedeceis em tudo Os vossos pais Pois isso é bom E correto No Senhor Pais Não intimideis Os vossos filhos Para que eles Não desanimem Palavra do Senhor Graças a Deus Fiquemos todos Fiquemos todos em pé E na alegria Vamos cantar Para aclamar O Santo Evangelho Que a paz de Cristo reina em vossos corações E ricamente a vida E ricamente a vida em vós O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Os pais de Jesus Iam todos os anos A Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando ele completou Doze anos Subiram para a festa Como de costume Passados os dias da Páscoa Começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus Ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana Caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo Entre os parentes e conhecidos Não tendo encontrado Voltaram para Jerusalém A sua procura Três dias depois O encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino Estavam maravilhados Com sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo Seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho Por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu Estávamos angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que me procurá-veis? Não sabias que devo entrar Na casa de meu pai? Eles porém não compreenderam As palavras Que lhes dissera Jesus desceu Jesus desceu então Com seus pais para Nazaré E era-lhes obediente Sua mãe porém Conservava no coração Todas estas coisas E Jesus crescia em sabedoria Estatura e graça Diante de Deus E diante dos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudando a palavra de salvação Estamos no nosso meio Sentados e meditemos esta palavra Parabéns as famílias Aos pais As mães Os filhos Aos avós Aos netos Aos filhos Parabéns pela sua família O santuário está repleto De famílias Cada um de nós aqui Veio de uma família Graças a Deus Parabéns pela sua família Porque você é uma pessoa de fé Porque você busca Viver o amor na família E olha A família É uma invenção de Deus É uma instituição Querida por Deus Podemos dizer Criada por Deus A Sagrada Escritura Os textos bíblicos Que acabamos de ouvir Já nos falam deste valor Da família querida por Deus Deus honra o pai Nos filhos Quem respeita a sua mãe É como alguém Que a junta tesouros Olha a Sagrada Escritura Quem honra o seu pai Terá alegria Com seus próprios filhos Meu filho Ampara teu pai Na velhice E não lhe causes desgosto Enquanto ele vive Olha filhos Para nós todos Amparar os pais Na velhice Não causar desgosto É como aquele mandamento Quarto mandamento Honrar pai e mãe É isto A família então É querida por Deus E São Paulo Na carta aos Colossenses Vem reforçar Isto que a Sagrada Escritura Diz da família O respeito entre a família A convivência fraterna A convivência no amor A família então É querida por Deus Por isto que Deus Escolheu uma família Para que O seu filho Viesse ao mundo É uma família Jesus Maria e José A família é tão querida Por Deus Que na igreja A família é o coração É o centro Da igreja A família é tão querida Por Deus Que dizemos que A família É uma pequena igreja Verdade isto A comunidade de fé Onde nós reunimos É a grande família Mas a sua casa Onde você vive É uma pequenina igreja A família é tão querida Pela igreja Aqui neste santuário Nesta basílica monumental Está a Sagrada Família No coração desta basílica Jesus está aqui Na capela do Santíssimo Onde nós vamos visitar Vamos rezar diante dele Jesus Aqui está José Uma capela tão linda Dedicada a São José Aqui deste lado E aqui está Maria Nossa Senhora Jesus, Maria e José Jesus Aqui o coração deste santuário É a Sagrada Família Meus irmãos e irmãs Não é por acaso Que a igreja Coloca para nós Celebrarmos a Sagrada Família Dentro do ciclo Do mistério do Natal Estamos vivendo O tempo do Natal E a igreja Apresenta para nós A Sagrada Família Exatamente Neste tempo Para pensarmos Que a família É sagrada É querida por Deus Depois você pode visitar O presépio O centro do presépio É a Sagrada Família Jesus, Maria e José Vamos rezar pelas famílias Meus irmãos e irmãs Porque tudo que fazemos Contra a família Podemos dizer Que estamos pecando É pecado Atentar contra a família Porque atentamos Contra a criação Principal de Deus O homem A mulher E o amor entre eles Atentar contra a família É pecado Atentamos contra O próprio Criador E vemos no nosso mundo Tantos atentados Contra a família Não é mesmo Meus irmãos e irmãs Poderíamos viver Com muito mais dignidade Por exemplo Neste nosso país Onde o desemprego Aumenta Cada vez mais E isto afeta Diretamente E desestrutura O seio familiar É um pecado Da sociedade É um pecado Dos nossos governantes Que diz Que defende A família Mas aumenta Cada vez mais O desemprego E isto afeta A família E faz sofrer Atentamos Contra a família Em muitas outras Situações Quando não temos Saúde De qualidade Para as famílias Viverem bem Quando não temos Educação Digna De qualidade Para os filhos Isto é obrigação Do Estado É direito Das famílias Educação De qualidade Saúde De qualidade É um atentado Contra as famílias Quando ferimos A dignidade Dos menores Das crianças O Brasil Por exemplo Está numa luta Às vezes Sem sentido Por causa Da vacina Das crianças Isto é um pecado Contra os pequeninos E contra as famílias Meus irmãos Irmãs Vimos ainda Tantas famílias Jogadas À própria sorte Nas grandes periferias Das grandes cidades Tantas famílias Morando na rua Embaixo das pontes Dos viadutos Tantas crianças E tantos jovens É o pecado É o pecado Da sociedade Contra a família E contra Deus Porque Deus Quis a família Criou a família Como nós ouvimos Na bendita palavra De Deus Poderia ser melhor Não é mesmo Meus irmãos e irmãs Poderia ser melhor ainda Se estamos bem Se aqui estamos Aqui estamos reunidos Visitando hoje Neste tempo do Natal Neste dia da Sagrada Família Estamos aqui No Santuário De Nossa Senhora Visitando Passeando Às vezes Que bom Que alegria Mas poderia ser melhor Quantas famílias Neste nosso imenso País Não tem esta oportunidade Meus irmãos e irmãs Celebrar a Sagrada Família É pensar no amor Da família Mas é pensar também Naquilo que fere E que atenta Contra este amor E contra as nossas famílias Por isso Por isso nós Suplicamos hoje Aqui neste Santuário Senhora Aparecida Bendita entre as mulheres Mãe de Deus E nossa Amparai as nossas famílias Em especial Aquelas que mais sofrem São José Homem justo Trabalhador Que ensinou O ofício De carpinteiro Para o menino Jesus Proteja as nossas famílias Os pais Jesus Jesus menino Abençoe as crianças As criancinhas Protege-nos Ó Senhor Guarda as nossas famílias Livra-nos De todo o mal De todo o pecado Que assim seja Amém Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meditemos A palavra de Deus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Esta sentada Direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde é de vir jogar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na ação da Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Preces da comunidade Como família reunida Em torno do altar Em torno de Jesus Elevemos ao Senhor Deus De amor Nossas súplicas E que nossas famílias Sejam santificadas A cada prece Nós vamos rezar Por vosso amor Abençoai-nos Senhor Todos Por vosso amor Abençoai-nos Senhor Fazei com que a Igreja Família de Fé Ilumine os caminhos Abençoai-nos do vosso povo Infundir vossa luz divina Na vida das famílias Na vida das famílias Principalmente com as famílias Mais desfavorecidas Nós vos pedimos Por vosso amor Abençoai-nos Senhor Por fim Por vosso amor Abençoai-nos Senhor Senhor Deus Que vossa graça Transforme nossas famílias Ouvi nossas preces E concedei-nos vossa alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Liturgia Eucarística Com Cristo ao Pai Ofertar É doar um pouco de si A quem necessita O Santuário da Mãe Aparecida Ele é edificado Com a sua colaboração Assim como todas as obras sociais Que o Santuário mantém É com a sua ajuda Com a sua fidelidade Contamos com a sua participação Neste ofertório Dirigindo-se aos cofres No interior aqui do Santuário Faça a sua oferta E que Deus abençoe A sua generosidade Enquanto ofertamos Cantamos A mesa santa Que preparamos Mãos que se elevam A Ti ó Senhor O pão e o vinho Frutos da terra Doura o trabalho Carinho e amor Oh, oh, oh Recebe, Senhor Oh, oh, oh Recebe, Senhor Flores, espinhos Doura e alegria Pais, mães e filhos Diante do altar A nossa oferta Em nova festa A nossa dor Vem, Senhor Transformar Oh, oh, oh Recebe, Senhor Oh, oh, oh Recebe, Senhor A vida nova Nova família Que celebramos Aqui tem lugar Tua bondade Tua bondade Vem com fatura É só saber Reúne e partilhar Oh, oh, oh Recebe, Senhor Oh, oh, oh Recebe, Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Recebe, Senhor Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Nós vos oferecemos, ó Deus Este sacrifício de reconciliação E pedimos Pela intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus E do bem-aventurado São José Que firmeis nossas famílias na Vossa graça Conservando-as na Vossa paz Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele no mistério do Natal Que celebramos Invisível em sua divindade Tornou-se visível em nossa carne Gerado antes dos tempos Entrou na história da humanidade Para erguer o mundo decaído Restaurando a integridade do universo Introduziu no reino dos céus O homem redimido Por essa razão Hoje sempre nós nos unimos Aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Hosana, Hosana, Hosana No alto dos céus Hosana, Hosana Hosana no alto dos céus Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana Hosana no alto dos céus Hosana, Hosana Hosana no alto dos céus Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo É fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós o seu corpo e o seu Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dai-nos a paz Pela vossa morte deste vida ao mundo Livrai-me dos meus pecados O nosso Deus foi visto nesta terra E viveu com os homens Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e eu serei salvo Comungar E deixar-se tornar um novo Cristo Para levar a boa nova da redenção Deixe que Cristo habite no seu interior E faça essa belíssima experiência De ser um novo Cristo Na vida dos irmãos e irmãs Cantemos No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Para os homens que erravam nas trevas Lá do céu resplandece uma luz Hoje Deus visitou nossa terra E nos deu o seu filho Jesus No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Boas novas de grande alegria Mensageiros do céu vem cantar Aos pastores o anjo Aos pastores o anjo anuncia Deus nasceu em Belém de Judá No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Deus nos dá seu corpo e sangue Duma flor germinada Na terra Fecundada por sopro de Deus Hoje um novo começo desponta E se abraçam a terra e os céus Do presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Graças e louvores se dêem a todo mundo No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão E nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade Que refeitos com o vosso sacramento Imitemos continuamente a Sagrada Família E após as dificuldades desta vida Convivamos com ela no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Voltando o nosso olhar Na querida imagem de Nossa Senhora Vamos renovar então em nós A consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Acenando para Nossa Senhora Peçamos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Voltando nosso olhar aqui ao altar central Vamos receber a benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de bondade Que pela encarnação de seu Filho Expulsou as trevas do mundo E com seu glorioso nascimento Transfigurou este tempo santo Expulse dos vossos corações As trevas dos vícios E vos transfigure com a luz das virtudes Amém Aquele que anunciou aos pastores Pelo anjo a grande alegria Do nascimento do Salvador Derrame em vossos corações A sua alegria E vos torne mensageiros do Evangelho Amém Aquele que pela encarnação de seu Filho Uniu a terra ao céu Vos conceda sua paz e seu amor E vos torne participantes da Igreja Celeste Amém Por intercessão de Maria e José Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Abençoadas as famílias Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Nós agradecemos a você que rezou conosco Todas as pessoas Que estão aqui no santuário E você também que rezou pelo portal A12 E vamos saudar com a bonita salva de palma Nossa Senhora Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeiro do Brasil Viva Viva nossas famílias Viva Bem bonito Viva Jesus Cristo Viva Isso Agora enquanto cantemos Depois você aguarde um minutinho Para nós darmos as bênçãos Para os seus objetos de devoção Próxima missa Você que está aqui chegando Às 18 horas Daqui a pouco Cantemos Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Obrigado.